A CIDADE NO BRASIL Um dia decidiu fugir pela serra e chegou a uma aldeia chamada Campo Malfeito. A aldeia era aterrorizada durante o dia pelo ganho dos três porquinhos e à noite pelas capuchas vermelhas. Cada porquinho arrombava a casa que mais gostava, pôndo fora os seus habitantes. À noite, as capuchas vermelhas roubavam os ovos das capoeiras e o leite dos corrais, deixando as avózinhas sem material para fazer o lanche aos seus netos. Artur Jibílio, que apesar de pequeno era astuto e inteligente, reuniu-se com o grupo de crianças de campo mal feito. Jibílio ensinou-lhes o golpe duplicano e a defesa das carapaças, com e sem forquilhas e ingasso. A batalha campal que se seguiu ficou a chamar-se Cabeças no Ar. Não morreu ninguém, mas os gangues aterrorizadores ficaram cheios de buracos e medo e passaram a fazer tudo bem feito. E assim, graças a Artur Jibílio e ao grupo das crianças, a aldeia passou a chamar-se Campo Bem Feito. Artur Jibílio e ao grupo das crianças, a aldeia passou a chamar-se Campo Bem Feito. Artur Jibílio e ao grupo das crianças, a aldeia passou a chamar-se Campo Bem Feito.